Fonte inexorável Eu vos adoro, vida das filhas Em vós confio, sagrado coração Ó Senhor misericordioso Que esgadares a ovelha perdida Lanço minha voz, meu pecador Em nossas chagas escorrei E por alto Jesus 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 Mãos e reventes De coração Fazei meu coração Severente ao vosso Jesus 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 Mãos e reventes De coração Fazer meu coração Severente ao vosso Divino coração Puríssimo amor Fonte inesgotável De todas as virtudes Quisestes ficar Muito perto de nós Presença real Na Sagrada Eucaristia Ribeiro Glória a Deus Amado 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 Eu vos adoro Meu Deus Estecor Glória a em mim Em nossa santa mão Mãe, por caridade, a santidade Jesus, Jesus Nosso e humilde de coração Seu coração semelhante ao vosso Jesus, Jesus Nosso e humilde de coração Seu coração semelhante ao vosso Seu coração semelhante ao vosso